O Gremião, pra mim, está fazendo um bom mercado. Ninguém saiu até agora no Gremium? Fica todo mundo? Está contente com o geral? Bom, o Cristaldo, eu não conhecia. Falaram que é grande jogador. Me parece ser bom. Everton Galdino, da Tombense. Eu gosto desses movimentos, tá? Está torcido não, mas tem muito cara bom na Série B. Tem muito cara bom, mano. Não muito. Exagerei no muito, né? Tudo bem. O PP é bom jogador. Não o PP aqui do Rio de Janeiro, né? O PP é... Queria no Vasco também. É interessante. É interessante. Felipe Caravaggio. Ablou. Gostou. Dizem que é bom também. Não vou fingir que eu acompanho, não acompanho. Reinaldo. Gosto também. Gosto também. Mudança de Ares. É um jogador que, porra, está acostumado a grandes clubes, né? O Kingnaldo, né? Bruno Vini. Bom, bom nome, caralho. Não sabia que o cara me contratou o Bruno Vini. Bom. Nem lembrava do Bruno Vini. Perebasso. Não, é bom, é bom. É bom, é útil. É útil. E o Gustavinho? Aí eu não vou saber emitir opinião. Se tu não lembrava, bom sinal, não é? Não. Lateral Fábio. É bom jogador. Luizito Soares não falta assinar. Esqueça tudo. Aí é pra abalar o mercado, irmão. Dos maiores centro-avantes da história do futebol. Luizito Soares. Esqueça. Tá ligado? O pistoleiro, beleza? É craque do futebol. E vou te falar, vai cravar. Vai cravar. Se ele for mal no Grêmio, já é interessante trazer. Foda-se. Não tem, irmão. Não tem jeito, mano. É o Luiz Soares, pô. É o Luizito. Vai beijar muito a pistola. E o Douglas Costa negociando a volta. É... É maluquice, né? É chamar o torcedor de otário na cara dele e rir na cara dele. Dito isso, é um craque da bola. Se quiser jogar, tem que ver se ainda consegue. O mercado do América Mineiro. O Gustavinho foi pro Grêmio. E o Nicolas veio pro América. Que Nicolas que é esse, cara? Tava no cap? Paralho. E aí o Índio Ramírez voltando. Voltando do América pro Atlético Nacional. Mas ele tá com a camisa da ponte. Não faz sentido nenhum. Pô, bons... Dois bons nomes aqui. Os outros dois eu não... Ah, não. Eles só... Ué, chegaram quatro. Ah, chegou o... Chegou o Nicolas. Ele, o Nicolas e... Ah, o Nicolas e o Grêmio. É bom. O Nicolas é bom, mano. Lesionou também, né? É bom, pô. O Nicolas é bom, pô. Lesionou no início da Série B. Caralho. É bom, hein?